Olha só, acabei de chegar em casa e os meus filhos já me presentearam com uma placa aqui, ó, de mil inscritos no YouTube, né? São os artistas, né? Que legal, olha só. Vou guardar, vou guardar sim, vou guardar como lembrança por nós já chegarmos aí aos mil inscritos. Eu quero agradecer então a todos que estão inscritos no canal, a todos que se inscreveram, a todos que assistem, a todos que nos acompanham. Muito obrigado e isso nos motiva a cada vez mais produzir novos vídeos aí para o nosso canal Márcio e Giroá. Tá aqui então a minha placa de mil inscritos no YouTube, tá bom? Então você que tá assistindo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like pra acompanhar então aí o Márcio e Giroá. E cada dia mais nós colocarmos novos vídeos aí pra você nos acompanhar, valeu? Então muito obrigado, tá aqui a placa mil inscritos do YouTube. Vou guardar com carinho, aquele abraço!